O que é o equilíbrio? O equilíbrio, conseguimos fazer o que era para ter feito no primeiro tempo. Mas isso serve de aprendizado e a gente não pode deixar acontecer novamente, porque a gente pode ser surpreendido e a gente tem que ter muitos cuidados. Todo cuidado com a média do clima, parece que será interna, mas o equilíbrio não pode surpreender, né, seu jogador durante a água. É verdade, né, como o professor fala, né, é mais difícil jogar com um time que vem na situação difícil do que quem está lá em cima, né. Então é estar ligado, ter o respeito com a meta, mas a gente tem que entrar no jogo como a gente entrou no segundo tempo aqui, né? A gente está ligado, e se tiver como fazer o resultado, fazer o resultado. Dá um livro para vocês, tem a bola aqui no jogo do time? Então, a gente fica feliz pela volta do Nubus Dênis, né? É um atleta que tinha decidido mesmo a jogar bola, né? E hoje está aqui com a gente. A gente fica feliz pela estreia dele, com gosto, mas o grupo todo tem qualidade, né? Tem o G.I.S. que vai estrear também, então a gente fica feliz com pessoas que gostam do jogo que estão ali na frente. E graças a Deus a gente pôde contar com ele nesse jogo de hoje, né? Espero que ele possa ter sucesso no decorrer da competição. E pelo que a gente falou, será que vai repetir toda a fase de bola? Veio após um tempo, na atividade, você e todo o time, será que ele também vai se encontrar? Tem tudo, né? Não só ele, mas toda a equipe, né? Na competição, né? Tem capacidade para falar da sua alavancada. Graças a Deus, como estão no resultado de bom hoje, né? Que a gente possa manter essa sequência durante a competição, né? Que o torcedor possa estar sendo nos apagulhinhos, porque ele tem que jogar, o torcedor pode jogar junto com a gente, né? Nos apagulhinhos, no Maranhão. Então, a gente tem que mostrar dentro de campo que a gente tem qualidade, e aqui que tem qualidade, que tem que colocar dentro de campo. Todos os tributários que a gente estava enfrentando, ele trouxe também para a defesa. Sim, porque o objetivo maior no futebol é o gol, né? A gente fica feliz com o potencial de 3 gols hoje em casa, né? E a gente tem que estar com o poder de defender, né? Como o professor fala, cada um no seu setor, ali atrás é a defesa de defender, e na frente, quem vai resolver são os meios, os atacantes, né? E vai resolver para a gente ali na frente. Tiago, não vai estar alguém que fala do Clássico contra o Esporte já? Não, né? Nesse jogo também a gente não falou, né? Agora é o América. Não adianta a gente ficar pensando no Clássico, sem ter o América, não. É uma equipe que, com certeza, vai vir com muita força, com muita vontade. Até porque eles querem sair dessa situação que eles estão, uma situação incômoda. Então, vai ser difícil. Se a gente ficar pensando no Clássico, eu creio que o professor vai conversar com o grupo, eu creio que a gente vai estar focado no jogo contra o América. Apresenta os teus filhos aí para o pessoal. Então, isso aqui, que geralmente, em um ambiente que ele não conhece, ele é um pouquinho, mas a gente está solta aqui, né? Ele está agitado com o seu Tiaguinho, com a sua Ana Júlia, né? São meus filhos, né? São as bênçãos e heranças que o Senhor me deu.